A Associação Fala Mulher celebrou 16 anos de atuação no enfrentamento à violência contra a mulher e garantia dos direitos humanos. O evento aconteceu no auditório Franco Montoro da Alespe e contou com a presença de autoridades e militantes da causa. A partir de 1995, comecei a fazer trabalho com as mulheres e, na verdade, nasceu com um trabalho com mulheres na região. Criamos a Casa Sofia, que era ligada à Paróquia Santos Mártires. E, através disso, foi criado o primeiro Centro de Defesa e Conviventes da Mulher, convenhado pela Prefeitura, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. E, como era ligada a uma paróquia, eu sempre quis ter uma ONG que era feminina, onde as direções seriam feitas por mulheres, com mulheres. Então, a ideia era dar uma continuidade a esse trabalho, mas com essa ONG feminina. Nós temos dois tipos de serviços. Quatro serviços que são ligados diretamente à mulher, devido à questão da violência doméstica. Dois deles atendem em casas em que elas têm atendimento de psicóloga, assistente social, advogado, que a gente tem homens trabalhando também. E, nesses locais, também elas são atendidas com relação à geração de renda. Elas têm oficinas e oportunidade, junto a Sebra e outros apoiadores, para se tornarem empreendedoras. Várias delas já são professoras, elas já têm microempresa, tudo graças ao trabalho que elas desenvolveram de geração de renda nesses locais. São centros de defesa e convivência da mulher. Um na Casa Verde, outro no Butantã. E atende 100 mulheres por mês em cada um desses serviços. Mas, na linha da violência doméstica mais grave, situação de morte iminente, risco de morte iminente, a gente tem dois abrigos sigilosos para 20 pessoas, mães e filhos, um na Grande São Paulo e um em São Paulo. A solenidade contou com um ciclo de palestras ligados ao tema. A promotora de justiça, Eliana Vendramini, falou sobre o papel do judiciário na proteção das mulheres. O Brasil teve uma mudança mais ressignificante a partir da condenação do país na OEA, em razão da violação massiva de direitos da mulher no caso Maria da Penha. E isso movimentou o legislativo e os demais poderes constituídos a, efetivamente, legalizar a busca pela igualdade. E isso contaminou, aos poucos, no bom sentido, o poder judiciário, podendo trabalhar melhor a questão do acolhimento, que é tão bem feito através de organizações não governamentais como a Fala Mulher, o trabalho de prevenção e aí o seu trabalho também bastante forte, parafraseando o caso Maria da Penha, na repressão. Hoje, a nossa grande preocupação é reforçar esses laços. Desde sua fundação, em 2004, a Associação Fala Mulher já atendeu mais de 25 mil mulheres vítimas de violência doméstica e acolheu mais de 800 pessoas, entre mulheres e filhos, em abrigos sigilosos. Foi maravilhoso porque é uma associação que acolhe mulheres e no momento que eu estava em situação de vulnerabilidade social, foi uma ONG que me acolheu junto com o meu filho e eu comecei a participar, fazer alguns trabalhos mensais lá. Sempre a gente tinha o almoço, tinha o aniversário antes do mês e tinha todo o acolhimento com psicólogos, terapeutas e assistente social. E quando eu entrei na associação, eu estava desempregada, não podia mais pagar nenhum aluguel. Então, eu tinha a opção ou de procurar um emprego ou ir para a rua. E de imediato, assim como quando eu entrei na associação, eles conseguiram uma recolocação no mercado de trabalho e eu fui trabalhar no Foro João Mendes, na Quinta Varacível. É um trabalho de serviços gerais lá, mas era muito gratificante e foi que eu consegui não ir morar na rua e alugar um quarto com o meu filho e dar continuidade à minha vida. O encontro teve o apoio da deputada doutora Damaris Moura, do PSDB, que tem como uma das pautas principais do mandato o enfrentamento ao abuso e violência contra mulheres, crianças e idosos. E atualmente é coordenadora da Frente Parlamentar de Combate à Violência Doméstica. Primeiro eu quero destacar a importância dessa entidade que está aqui hoje celebrando seus 16 anos de existência, que é a ONG Fala Mulher. eles realizam um trabalho extraordinário porque não só ele é de acolhimento, de atenção à mulher vítima de violência, como é uma rede de proteção a essa mulher. Eu tive, inclusive, a alegria de encaminhar uma emenda parlamentar de 100 mil reais para fortalecer o desenvolvimento do trabalho que essa entidade tão séria desenvolve. A fundadora está aqui, Suzana, já deu depoimento dela. A presidente hoje é de Viges, que é uma mulher comprometidíssima com o tema do combate à violência contra a mulher. Bem, este é um assunto com o qual eu me relaciono há pelo menos 12 anos, desde que eu integrei, como uma das organizadoras, a campanha Quebrando o Silêncio, que é uma campanha da Igreja Adventista e é uma campanha mundial, que está presente de uma maneira mais forte nos países da América do Sul, há 17 anos. E começando a fazer este trabalho de estimular as mulheres a denunciar, foi que eu me envolvi mais intensamente com a defesa da mulher e com o combate à violência doméstica e familiar. Tanto é que eu tive a alegria também de criar a Frente Parlamentar de Combate à Violência Doméstica e Familiar. É a mais desafiadora, porque é uma violência silenciosa. É aquela que nem a autoridade policial pode agir, porque não sabe onde ela está acontecendo. Legenda Adriana Zanotto